boa boa povo saudação a todos então pessoal chegou aqui eu chamo de extensão mas aqui tem o nome protetor eletrônico bivoto bivoto é 220 120 né protetor significa que evita acidente de dar um curto-circuito e para ele evita coisa assim porque às vezes a pessoa criar uma coisa tão simples eles botam é como se fosse né uma coisa que vai proteger se ele se desligar automaticamente quando se der algum circuito é bom que a gente espera nunca dar um circuito mas é muito útil gente muito muito útil aqui ó ele vem com cinco eu digo bocas cinco bocas com três furos ó que o exemplo meu notebook e tem três pente legal aí ó tem que ser assim mesmo para o meu notebook e como vocês vêem aqui eu já tenho dois carregador que tá precisando ser ligado um do xiaomi e outro da samsung que eu não misturo é para cada celular tem um carregador esse de carga rápida do xiaomi todo mundo conhece né que tem esse carregador de carga rápida do xiaomi e o outro do samsung já vai ser duas bocas aí que eu vou utilizar e a terceira eu vou usar o notebook e duas vai sobrar e vai ver chega pessoas aqui fica assistindo no filme aqui ó vou carregar meu celular já só uma boca são cinco bocas deixa eu abrir deixa eu ver aqui eu vou usar agora mesmo então né já vou tirar da caixa para você ver deixa eu despejar assim rapaz rapaz é comprida viu eu achei eu achei que não era tão comprida mas é comprida nossa ó mais de um palmo é comprida a bicha também são cinco bocas quando se diz cinco tomadas sei lá né ó ó o cabo é de um metro eu comprei pequeno porque eu ligo aqui ó tá vendo ó três eu ligo aqui em outra extensão a rodeio por trás do ventilador organiza e bota meu notebook é duas extensão mas extensão mas extensão é mais simples são só duas né ó encaixou ficou folgado mas tá encaixado encaixou já era a extensão do xiaomi que é um carregador potente vamos ver se cabe cabe né gente show dá uma olhadinha aqui nos buracos nos buracos ó agora se encaixou bem ó bem fixo mas como ainda eu vou ligar organizar tudo deixa eu tirar né pronto acho que a outra não encaixou direito e esse botão aqui eu não sei se liga e desliga a energia não sei eu sempre usei a extensão normal mas então o nome aqui ó reset 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 é desligar é resetar e desligar né então aí agora eu vou organizar vou ligar o meu computador aqui vou ligar os dois carregadores e vai sobrar uma boca ou duas acho que vai sobrar duas é duas três quatro não só vai sobrar uma uma entrada só mas enfim vai que uma não funciona ninguém sabe né gente então é isso pessoal a caixa ele mostra aqui só os íncone ó ó os íncone a numeração né bivoto que é 220 e 120 e dá para ligar tudo ó computador roteador tudo mesmo ó tv né enfim é é é um produto que vai ser útil para para mim só o lembrete pessoal em caso de curto ele desliga automaticamente é o que diz eu não sei se funciona que ele liga automaticamente e depois de 10 segundos a gente religa novamente então eu comprei na amazon preço foi esse 47 reais comprei na sexta e chegou hoje segunda-feira entrega com três dias não entregaram antes por causa do domingo então tá aqui ó para quem quiser comprar na amazon são cinco tomadas como eu já tinha mostrado valeu gente então é isso gente o vídeo já já está com quatro minutos não tem mais o que mostrar né é uma extensão que eu vou ligar minhas coisas como por exemplo eu tenho bastante tomada gente ó e aqui atrás dessa tv aqui tem umas duas sobrando fica lá atrás tô vendo lá ó eu tenho bastante eletrônicos eu tenho um computador videogame tv esse somzinho aí que já fiz até vídeo dele um notebook dois ventilador porque no nordeste o calor é de ferro então vou ligar não precisa mostrar as coisas tudo ligado né aqui mostra que é um metro cabo ó não precisa mostrar as coisas tudo ligado são cinco bocas ou cinco tomadas e você usa aí de acordo com o que você tem se é na sala tem um computador ventilador tem um videogame uma tv na sala dá para usar ligar tudo praticamente valeu gente então é isso deixa aquele lá que se inscreve eu gosto de postar tudo que eu compro mesmo que seja uma besteirinha né valeu fui o nome é protetor viu gente protetor eletrônico eu chamo de extensão mas não deixa de ser uma extensão né pessoal valeu fui foi é é é é é é Obrigado.